Reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vamos a início à novena, nove meses com Maria. Novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Iniciamos dia 25 de março e o terno será dia 25 de dezembro, hoje 26 de agosto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Fim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia. Vós, Senhor, a vez de nos guardar, defender-nos-ei sempre dessa raça maléfica, citado no Salmo 11, versículo 8. Seguimos nosso caminho. Foi inevitável não retornar ao assunto dos homens que haviam sido crucificados. José me falou que essa prática de tortura chegou à nossa realidade pelos romanos. Quando acontece um julgamento e a pessoa é considerada culpada, as autoridades optam pelo tipo de morte. Lembrei-me também da pobre mulher que vi sendo apedrejada. No final do dia, já tínhamos deixado a região da Judéia e entrado em São Maria. Quando paramos para dormir, estávamos bastante cansados. Meus pés estavam bem inchados. Armamos uma tenda em um acampamento onde havia muitos viajantes. Nesse lugar nos sentimos mais protegidos. Oração da gravidez de Maria, Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundasse o seu virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamasse Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Nesse momento, feche os seus olhos, toque em seu coração e apresente a graça que você tanto deseja alcançar. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Leva as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé Abençoai o Santo Padre, o Papa e todo o clero Abençoai os nossos sacerdotes, abençoai todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus Abençoai as nossas famílias, dá-nos saúde, paz e conversão Ó Maria, que pela obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém